Fala galera, aqui é o Montacor, mais um vídeo de Ark, olha só, olha o tanto de águia voltando, eu fiz uma frota de águias. Eu tinha começado o vídeo lá na minha base, né, e eu falei um pouquinho, aí eu comecei a voar pra cá, aí eu vi que o vídeo não estava gravando, tinha dado um erro aqui na hora que eu coloquei pra iniciar pra gravar, aí eu parei no meio do caminho aqui, ó, vou gravar de novo. Então se você está vendo esse vídeo é porque agora deu certo, né. O que que está acontecendo, galera? Eu fiz uma espada muito forte, tá, que eu já tinha mostrado pra vocês aí, que ela, essa aqui, ó, ela tem 668 de dano, muito mais forte do que eu tinha, só que ela pedia 6.700 ferros, tá, então eu tive que farmar muito ferro. E o que que eu estava fazendo? Eu farmava o ferro aqui na montanha de ferro, aí eu tinha que ir com a águia, voltar pra minha base, voltar pra cá, voltar pra minha base, e a águia, ela é meio lenta. Quando você coloca itens nela, ela fica mais lenta ainda. Aí que eu falei, vou domar mais uma águia. Se você viu o vídeo de eu domando a águia, eu fui lá naquele mesmo local, tinha aquela armadilha, coloquei uma águia lá e domei. Nisso veio uma outra águia me atacar, aí eu comecei a jogar flecha de topo, ela caiu também, falei assim, vou domar as duas. Aí eu falei, que que eu não domo mais? Aí tinha outra voando, aí eu comecei a dar flechada nela, só que como elas não estavam na armadilha, ela voou, foi embora. Aí apareceu uma outra, aí eu joguei, joguei, e na hora que ela começou a voar, eu acertei mais duas flechas, ela caiu. Aí eu domei as três de uma vez, tá? Então se eu já tinha que esperar uma domar, domei as três. E agora eu estou fazendo esse teste, vou levar ela pra lá e vou trazer elas pra cá, né? Então elas estavam na minha base, então eu não posso colocar, é seguir todos, tá? Eu tive que ir em um e um e colocar seguir um, seguir um, senão todos os dinheiros iriam correr atrás de mim, né? E eles iam estar correndo até hoje. Então aqui, ó galera, eu estou indo. Então vamos aqui pra vulcão, ó. Vou aqui pro vulcão, que não é vulcão. E aqui, ó, eles vão me seguindo. O que que tem que fazer? Você tem que pegar a águia que for mais fraca, que é essa que eu tô montando, pra seguir. Porque como ela é mais fraca, ela é mais baixo, consequentemente ela é mais lenta, né? Se eu for com a mais forte, com a minha principal, ela vai ser tão rápido que a mais lenta vai ficar pra trás. Vai chegar uma hora que ela vai parar de seguir, vai ficar no ar perdida, tá? Então eu vou com a mais fraca, que eu vou ter certeza que os outros vão estar me seguindo, tá? Então eu posso chegar aqui, colocar ferro em todas, levar pra minha base, voltar pra cá, levar pra minha base e voltar pra cá, tá? Ajuda demais, galera. Eu nunca tinha feito uma frota, na minha outra conta eu tinha duas águias, eu fazia isso com duas águias, né? Aqui eu montava uma outra. Só que essa aqui agora virou uma frota de águia. Quatro águias. Sensacional. Se você não tá jogando aí, acho que galera, tem download na adição tanto pra Android quanto para iOS. Ih, rapaz, tem um drop dourado ali, ó. Só que eu não vou lá não. Tá longe, tá longe. Então aqui, ó, galera, eu já farmei um bocado de ferro, né? O que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou estacionar essas águias, né? Ó, eu quero estacionar elas aí, ó, pra me fazer um print, ó. Eu vou colocar aqui, ó, parar todos. Vamos estacionar elas bonitas aqui, ó. Então, galera, enfileirei elas aqui, ó. Mas enfileirei assim, ó, só pra mim tirar uma imagem, tá? Porque eu não preciso enfileirar elas assim, não, ó. Ó, ih, rapaz, fiquei preso aqui. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. O que eu quero ver, galera, é que eu quero tirar foto da minha, da minha, da minha, aqui, ó. Da minha frota de águia, ó. Vamos ver, vamos ver se vai ficar a imagem legal aí, ó. Caraca, hein? Ó, que da hora, galera. A frota de águia aí, ó. Ó, rapaz, daqui a pouco eu vou tomar mais águia. Não tem condição. E o anquilo lá no fundo, né? Ah, rapaz. Então, você não precisa enfileirar elas, tá? Você pode parar na onde que elas for parar. Só que, no meu caso aqui, ó, eu vou ter que colocar ela aqui na frente. Pra mim pegar os ferros, tá? Então, eu coloco aqui, ó. O único que trabalha mais vai ser esse daqui, ó. E eu já deixei um tanto de ferro sendo feito aqui, ó. Deixa eu ver se queimou tudo, ó. Ahn... Ué, eu achei que tinha mais ferro, hein? Acho que eu já levei um bocado pra minha base também, ó. Ahn, rapaz, eu achei que tinha mais ferro aqui. Então, eu já transportei bastante. Ou eu coloquei... Ah, não, acho que eu coloquei, galera, no armário ali, tá? Ó, aqui, no que eu já peguei. Vou pegar aqui, ó. Pego. Depois eu vou farmar mais com... Com aquilo aqui, rapaz. Ó. Aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar mais ferro aqui. Né? E... Essa aqui, aqui. Essa aqui é a água mais forte que eu pego, né? Mais evoluída. Consequentemente, ela vai aguentar mais peso, né? Deixa eu ver quantos que o ferro eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem muito ferro, ó. Tem 5 mil ferros aqui que eu já deixei prontinho, rapaz. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que... Minha mil e pouco aqui pra essa águia. É de boa. Vamos pôr mais um pouquinho aqui, ó. Ah, não. Vamos pôr esses 82 aqui, ó. Como ela não vai me carregar, então tá de boa. Se ela for me carregar, ela ia ficar lenta, tá? Então, eu vou colocar ela pra cá. Né? Beleza. Aí eu pego o outro. Então, o trabalho que você vai ter mais aqui, ó, é de fazer isso, tá? De colocar a águia aqui perto, né? E ter que jogar os trem pra ela, né? Ó. Só que aqui os ferros já tá tudo aqui, ó. Vou pegar aí. E vou jogar aí, ó. Deixa eu ver quantos que essa aqui vai conseguir transportar. Ó. Deixa eu ver aqui. Coloca mais aí. Ó, não vai os ferros todos. Eu acho que essa aqui, ó. Essa aqui já tá boa. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar um pouquinho aqui, ó. Que senão ela vai ficar lenta. Essa aqui já tá boa já, ó. Vamos lá. Vamos lá. Agora, agora... Tinha que ensinar elas a pegar esse ferro sozinho, né? Olha, essa aqui já tá pesadona, ó. Essa aqui já ficou bem pesada, hein? Tomara que ela não fique pra trás, não. Mas ali ela tá comigo no peso. Qual que é a mais fraca? Tá. A branquinha é mais fraca. A branquinha vai ser a que eu vou. Né? Aí, ó. Caraca, essas láguias tudo gritando, rapaz. Ó. Aí, deu uma bicada ali, ó. Tá comendo, tá comendo. Então, vamos pegar mais aqui, ó. E vamos tacar, ó. E nisso, galera, meu transporte de ferro fica muito mais da hora. Muito mais da hora, ó. Acho que eu vou colocar menos aqui. Coloca isso daí, ó. Porque não pode colocar o peso todo nelas, né? Então, vamos lá. Ó. Vamos pôr aqui. Né? Beleza. E vou... A última águia aqui, ó. Essa aqui é a que eu vou, né? Que é a mais fraca. Então, eu vou com ela. Para as outras seguirem. Então, nessa aqui eu tenho que colocar menos peso ainda. Porque ela vai aguentar o meu peso ali também, né? Então, vamos aí, ó. Então, acho que... Acho que esse peso aqui tá de boa pra ela, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Não, acho que dá pra colocar um pouco mais. Dá pra colocar um pouco mais. Dá pra colocar um pouco mais aí. Né? E outra coisa que eu tô farmando aqui, galera, também. Tem uns cristais, tá? E a obsidiana, rapaz. A obsidiana aí, ó. Que a gente tá farmando aqui. Que eu tenho que levar pra gente fazer as armadilhas, rapaz. Eu acho que vai ficar muito pesado pra ela, hein. Deixa assim, ó. A obsidiana, galera, que a gente tá farmando muito aqui, ó. Tem 1.600. Eu tenho que levar elas pra minha base também. Então, depois do próximo transporte que eu vou fazer, vai ser com elas, tá? Então, aqui, ó. O que que acontece? Quando lá na minha base, eu tinha que colocar cada uma pra seguir por um. Eu chego aqui, ó. A Nokia tá marcando. Eu abro o menu e coloco seguir um. Coloco uma pra outra. Coloco seguir um. Coloco outro, seguir um. Coloco outro, seguir um. Porque se eu colocar pra todo mundo me seguir, tá? Todos os dias não vão vir atrás de mim. Né? E aqui é a mesma coisa, que ele vai ser atrás de mim. Eu posso colocar, seguir todos e parar o outro. Mas o ideal, ó. Na hora que tiver marcado aqui, ó. Seguir um. Coloco aqui, ó. Seguir um. Né? Vem aqui, ó. Seguir um. E vem aqui, ó. Seguir um. Né? Aí eu vou nesse daqui. E vou no outro. Que, com certeza, as outras vão estar mais rápidas que elas. Porque são mais evoluídas, né? E não tá aguentando o meu peso. Deixa eu ver se todo mundo tá me seguindo, ó. Todo mundo tá me seguindo. Agora, se eu fosse com a mais forte, que seria a principal minha ali. Esta águia aqui, que é a mais fraca. Ela ia ficar pra trás. A não ser que eu colocasse muito pouco peso nela. Pra nivelar. As outras estariam mais pesadas. Ia ficar um pouquinho mais lenta. Né? E essa aqui me seguir. Porque se não, galera. Você vai olhar assim, ó. Você vai estar indo, vai olhar pra trás. A mais lenta ficou lá atrás e parou de me seguir, ó. Ó, gente. Tá vindo tudo em fila, ó. Tá vindo tudo em fila, né? A única corrida das águias que elas são... Elas podiam ser rápidas e golpiteiras, né? Pô, aí seria top demais, tá? Então, vamos ver como que vai ser quando eu chegar lá na minha base. Galera, o que que aconteceu aqui, ó? Eu fui olhar pra trás e vi que uma parou de me seguir. É justamente o que eu falei, ó. A de 221 tá me seguindo. A de 212 tá me seguindo. E uma ficou pra trás. Olha só. Ó, cadê ela? Cadê? Olha onde que ela tá. Por quê? Porque ela tá pesada. Ela não consegue me seguir, ó. Ué, rapaz. Qual que é o level dessa daqui, ó? Ó, 96. Essa aqui é a segunda mais fraca, né? Tem essa que eu tô e aquela ali. Então, eu tenho que colocar menos peso nela, tá? As outras águias são mais fortes. Elas aguentam mais peso, aguentam mais velocidade. E elas estão me seguindo. Agora, aquela ali começou a ficar pra trás. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que voar e parar, esperar um pouco, voar. Esperar um pouquinho pra ela continuar me seguindo. Senão, ela se perde. Se eu não vou vir isso aqui e não voltasse pra pegar ela, ela ia ficar ali, ó. Voando, 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 né? Então, ó. Então, eu tenho que lembrar que ela, eu vou ter que colocar um pouquinho menos de peso, tá? Eu fiz esse transporte aqui uma vez só, né? Depois que eu dominei elas. Aqui é a segunda vez que eu tô fazendo, né? Então, é... Tem que ter que... A gente vai pegando o jeito da parada aí, ó. Tá louco. Tá igual que as carretas bitrem, ó. Que as cargas vêm tudo atrás, ó. Vou montar uma transportadora aqui no ar aqui. Pegar umas 20 águias, já pensou? Tomar umas 20 águias. Caraca, aí você chega assim, ó. Se for no multiplayer, você monta umas 20 águias aí, ó. E chega pros jogadores, ó. Vocês querem que transporte aqui pra vocês? Vou fazer o frete de transporte pra vocês aí, ó. Então, galera, chegando aqui na minha base, né? A gente vai entrar aqui pelo portão maior, né? Que é esse daqui. Olha, meu bronco tá aqui. Meu bronco tá lá, ó. Meu bronco tá lá. Deixa eu ver se tão vindo. Tão vindo. Deixa elas chegar mais perto aqui, ó. Chegou mais perto. Aí eu vou abrir o portão aqui, ó. Deixa eu ver se elas vão entrar tudo aqui certinho. Ah, pro portão? Ó, abre o portão. Né? Ó, eu acho que alguém vai ficar em cima do telhado, ó. Elas não podem ficar em cima do telhado, não. Ó, vamos ver se elas estão me seguindo. Ó. Ó, vamos aqui. Eu tenho que colocar elas aqui, ó. Ver se elas estão continuando me seguindo aí. Estão me seguindo ainda? Ó, entrou todo mundo. Entrou todo mundo. Vou dar aqui um parar todos, né? Aí eu já começo, galera, a atacar o ferro aqui, ó. Ó, tem tanta asa aqui que eu nem sei mais o que é o quê. Já começa, galera, a jogar o ferro aqui, ó. E daqui a gente fez um transporte de muitos ferros, né? Ó, essa segunda aqui. Né? Ó, vamos colocar. Coloca aí. É ferro. Deixa eu ver se eu pego se veio os ferros tudo aqui. Às vezes fica ferro dentro delas ainda, né? Aqui não. Aqui foi tudo. Aí é só soltar aquela um pouco pra cá, ó. Fica aí, né? Então o trabalho mesmo é de você ter que pegar uma por uma e fazer as paradas, né? Vou estacionar elas aqui, ó. E a outra tá aqui já. Já tá perto, ó. 112. Mais ferrozinho pra gente. Aí da próxima eu vou buscar aquela obsidiana lá em cristal, tá? Vou buscar a obsidiana. Deixa eu ver se já consigo encostar nessa daqui, ó. Já consigo, ó. Não precisei nem de mover ela. Essa aqui é essa que carrega pra dedé, ó, rapaz. Essa aqui é fortezera. E se eu, né, nessas minhas aventuras aí, se eu ver outra águia fortona, eu vou tentar domar também, tá? Vou trazer mais águia, ó. Então, galera, de quebra aí, ó. Já ficamos aí, ó, com muitos ferros, né? Transportado em uma só viagem. Daqui eu pego elas e vou oblar de novo. E volto, e volto, né? E quando... Ó, eu tô alimentando ela, veja, eu vou alimentar. Aí, quando eu tiver de boa, eu já vou lá e farmo com aquilo. Vou farmar lá com aquilo. E deixo os ferros queimando. Depois eu venho aqui e pego. Tanto ferro, como cristal, como obsidiana que tem lá naquela montanha. Mas lá, por isso, qual é ferro? Se você gostou da minha frota de águia, deixa aí nos comentários. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.